Olá, eu sou Carolina Becker e começa agora mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer lançou hoje o programa Avançar, uma iniciativa do governo federal para a conclusão de obras até 2018. O intuito é retomar projetos parados como rodovias, moradias e também ações na área de esportes, cultura, saúde e educação. No total serão investidos mais de 130 bilhões de reais em mais de 7 mil projetos. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, explicou que foi feito um levantamento das obras paralisadas que estão em condições de serem concluídas até o fim do ano que vem e que não haverá problemas de orçamento. O programa Avançar vai retomar obras inacabadas, paralisadas há anos, obras de todos os postes e por todo o país. Obras com datas para iniciar, data para entregar e a presença do ministro Diogo e do ministro Meirelles aqui nos asseguram com orçamento garantido. Será a ação integrada de vários ministérios, da Caixa Econômica Federal, da Eletrobras, da Petrobras e o que é importante, comandada diretamente pelo presidente da República. O presidente Michel Temer lembrou que as obras do projeto Avançar serão concluídas com responsabilidade fiscal. Embora tenhamos avançado no passado, vamos avançar muito mais a partir dessa programação. Esta é a grande realidade, os senhores vejam a descrição das obras inacabadas que vão adiante e com muita responsabilidade. Quando você tem início, fim, orçamento definido, você está fazendo com muita responsabilidade. Então, digo eu o seguinte, nós temos três vocábulos, três frases, três expressões que delimitaram e conduziram o nosso governo, o diálogo, a responsabilidade fiscal e a responsabilidade social. O ministro da Fazenda, Henrique Meireles, participou hoje do primeiro Seminário Internacional de Dívida Pública e explicou por que a reforma da Previdência é importante para o cidadão. O ministro da Fazenda, Henrique Meireles, disse que 50% das despesas totais do orçamento da União são consumidos com a Previdência Social e que no atual cenário econômico, a perspectiva é que esse valor chegue a 80% do produto interno bruto, o PIB, nos próximos anos, resultando assim numa dívida pública ainda maior. Segundo o ministro da Fazenda, apesar do crescimento da dívida pública no país nos últimos anos, a reforma da Previdência vai garantir a redução dos gastos públicos e promover a estabilidade econômica. Nós vamos continuar a tratar esse assunto com a maior responsabilidade. Por exemplo, a despesa discricionária, isto é, não obrigatória prevista no orçamento para o próximo ano, por exemplo, ela volta ao nível 2010, em termos reais, o que é algo que não é sustentável. Por quê? Porque as despesas obrigatórias, puxadas principalmente pela Previdência, crescem muito. Além de equilibrar as contas públicas e o país voltar a crescer, a reforma da Previdência é urgente para garantir a aposentadoria aos brasileiros. Há tempo que asseguraram aos brasileiros o direito de receber a aposentadoria, porque a Previdência quebra, o Estado quebra. Se entrar numa trajetória é sustentável. Nós tivemos países do sul da Europa, como a Grécia, por exemplo, que teve que cortar o valor da aposentadoria. Isso é dramático, para poder pagar. Não, o Brasil está longe disso. E não vai chegar lá, porque nós vamos tomar a providência. O assunto agora é segurança. A obra da Penitenciária Federal de Brasília foi entregue provisoriamente ao Departamento Penitenciário Nacional. Agora, cabe à instituição fazer a fiscalização das instalações para indicar à construtora eventuais correções previstas no contrato. Caso alguma alteração seja necessária, a empresa responsável pela obra terá 120 dias para fazer as mudanças. Só após esta etapa é que o presídio será entregue definitivamente ao Depem. A Penitenciária Federal de Brasília, que fica no Complexo Penitenciário da Papuda, será a quinta unidade do Sistema Penitenciário Federal, criado para isolar lideranças do crime organizado de outras facções. As outras quatro estão localizadas em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, Mossoró, Rio Grande do Norte, Porto Velho, Rondônia e Catanduvas, no Paraná. Todas essas unidades possuem padronizações de segurança únicas. São 208 vagas e os presos ficam em celas separadas. Todos que entram passam por portais de detectores de metais. Também não é permitido levar qualquer objeto para dentro das unidades. O Ministério da Saúde está trabalhando para diminuir a espera por cirurgias eletivas, aquelas que não são emergências. Em todo o país, apenas em julho e agosto, foram realizados mais de 33 mil procedimentos, como parte de um mutirão. É o que você confere na reportagem de José Luiz Filho. A dona de casa, Ziela Abreu, está internada para fazer uma cirurgia. Há sete meses, durante exames de rotina no posto de saúde, foram descobertos cálculos na vesícula. De lá para cá, ela passou por maus momentos. Sentindo dor, não consegui comer nada. Aí perdi 10 quilos. A dona de casa vai ser operada em um hospital público de São Paulo, com tudo pago pelo SUS. Ela conta as horas para entrar na sala de cirurgia e sair de lá, livre do sofrimento causado pelo problema. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Já deu, né? Só de já estar aqui, já é uma vitória. A operação de Dona Ziela faz parte de um mutirão patrocinado pelo governo federal para a realização em todo o Brasil de cirurgias eletivas, aquelas que não são de emergência e podem ser agendadas. Cerca de 42 milhões de reais, de um total de 250 milhões anunciados pelo Ministério da Saúde, já foram liberados a estados e municípios para o pagamento de mais de 640 mil procedimentos em todo o país. E as cirurgias já estão sendo feitas. O Hospital Estadual de Sapopemba, na zona leste da capital paulista, é um dos que estão recebendo recursos para a realização dos procedimentos. Graças ao repasse, serão 120 operações de vesícula e varizes a mais até o fim do ano. Com este recurso extra é que podemos, então, realizar esse número maior e aliviar essas filas que existem ainda de cirurgias eletivas. As cirurgias mais comuns contempladas pelo mutirão são relacionadas ao aparelho digestivo, por exemplo, no estômago, intestino e na parede abdominal, caso das hérnias. Ainda estão no grupo os procedimentos nos olhos e urológicos, como na bexiga. Além destes, muitos outros tipos de cirurgia estão sendo realizados, como no aparelho circulatório, como a que foi submetida à aposentada Dirce Tanuz. Sem gastar um centavo ou enfrentar uma longa espera, ela retirou a veia safena da perna esquerda. Isso foi há três semanas e ela diz estar tudo bem. De graça, bem atendida, nossa, uma maravilha. Já estou pronta para outra, mas agora é plástica. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da NBR. Legenda Adriana Zanotto